A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, tem ajudado muitas mulheres que são vítimas de agressão dentro de casa pelos próprios maridos. Nesse caso, a esposa já havia denunciado o companheiro e havia conseguido a medida protetiva que proibia a aproximação dele. O SECOM acabou de pagar pra nós, numa escola estadual, uma caseira, uma senhora, sendo agredida pelo seu ex-esposo aí, tendo em vista que ela tem uma medida protetiva aí, que ele deve ficar afastado 500 metros aí da casa, da residência dos mesmos aí. Vamos lá fazer a averiguação agora. A solicitante acionou a guarda e contou que não aguenta mais apanhar. Já vai falar pra mim ficar ligando pra vocês direto. Tá gastar com medida protetiva já? Só um minutinho, fica lá. O que tá acontecendo aí? Fica sentado aí, consegue sentar? Senta aí pra conversar. O que tá acontecendo aí? Você não tem a medida protetiva que você não podia estar aqui? Você tem a medida protetiva que você não podia estar mais entrando aqui? O que você tá vindo aqui? Tentando pular o muro, entrando na escola? Hã? Tá com o seu documento aí? Tá morando aonde agora? Na rua? Mas você sabe que aqui você não pode mais entrar, né? Você tem medida protetiva, elas têm medidas protetivas, você não deveria nem estar aqui perto. Se eles cumpriam a horta judicial, eu vou ter que levar você pra delegacia. Até o PS e depois eu vou conduzir você pra delegacia, porque você descumpriu a medida protetiva. Tá bom? Vamos lá que eu te ajudo. Vem. Vamo. Força. Qual é a medida protetiva contra ele? Então, é uma medida protetiva de agressão, deveria estar aproximadamente 500 metros da residência dele. Onde a esposa, em contato com a gente, ele tentou pular aí várias vezes. Pela situação, carentemente embriagado aí, ele não teve êxito em pular pra casa dele. Agora vamos levar até a autoridade policial aí e informar mesmo a ocorrência. Você vê até de alerta policial que durante esse tempo de confinamento vem aumentando o número de casos de agressão, de descumprimento de medida protetiva, né? Exatamente. Aqui estão sendo chamados, a gente tem uma viatura já da Maria da Penha, mas é que tem crescido muito a agressão, violência doméstica. Principalmente o pessoal tá em casa agora, né? Então tá complicado, né? Fica o recado também do pessoal aprimorar um pouco a conversa dentro de casa. Exatamente. Manter a calma aí, porque senão vai acontecer isso aí. E aqui, descumpriu, a gente leva até a autoridade policial aí, tá bom? O que que ele te agride? Toda vez ele fica sem bêbado? Não tem nem 15 dias. Sério, ele já tinha agredido a senhora? É, não tem nem 15 dias. Eu fui parar na delegacia da senhora, ele me quebrou uma madeira no mestre, ele tinha que fazer copo. Senhora, eu vou pedir pra senhora que a senhora também vai ter que ir até a delegacia. Eu vou levar, pedir pra uma viatura vir aqui, entendeu? Pra conduzir a senhora. Como ele tá com um ferimento na cabeça, acho que devido a queda do muro, eu vou levar ele até o PS Central pra dar um medicamento pra ele melhorar, entendeu? E a senhora vai pra delegacia e espera a gente lá. O que que a senhora chegou a pedir a medida protetiva contra ele? Porque ele vivia me espancando, só sabe beber. Tô achando que ele tá até usando droga, tá fora do normal. Quanto tempo que ele já agride a senhora? Ele ficou um ano e cinco meses preso. E é recorrente as agressões? É. Não quer saber mais de trabalhar e como eu moro na escola, eu vou acabar perdendo a casa, né? Ele tá me espancando direto e agora que não tá tendo aula, aí ele resolveu só me embater. Marcel, qual o procedimento agora? Então, a nossa viatura na Maria da Penha tá pelo local. Vamos conduzir as partes agora até a delegacia. O mesmo se encontra embriagado. Faz 15 dias que ele já tinha agredido ela de novo. E vamos levar até a autoridade policial aí pra passar a ocorrência com o mesmo ali.